Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsports Manager Iniciando agora nossa nova temporada 2019, presos nesta bosta de campeonato Com carro ruim, mas desenvolvendo, já construí dois freios, um está ficando pronto agora E a gente já consegue fazer mais dois para chegar no limite que a gente quer, ok? Bom, a gente vai fazendo e antes da gente ir para a corrida, que a gente não tem mais nada para mostrar Eu peço para você o que? O seu joinha, porque isso é bom para a gente, avalia o vídeo positivamente E se você ainda não for inscrito, está gostando do canal, se inscreve aí e clicar no sininho Se você quiser ficar notificado das publicações, clica aí que vai receber todas as notificações do canal, das lives e dos nossos vídeos, beleza? Bom, sem enrolação, sem lero lero, vamos lá para Mar Negro na Rússia Vamos embora lá galera, Mar Negro, setup do guia de setups, na verdade é o último que foi o melhor na temporada passada Mas o guia de setups está sempre na descrição destes vídeos para ajudar você a trabalhar, beleza? Vamos lá, saindo, dando aquelas voltinhas só para saber como é que está o desempenho Já vamos mandar acelerar E vamos ver o que vem de resposta, né? Porque Tomara que a gente já comece aí largando bem na frente, né? Assim, no quesito acerto do carro Para a gente só ficar virando o perk, né? Só ficar virando aqui o conhecimento ativo Vamos ver... Esqueci de mandar trazer de volta, velho, olha isso Nem esqueci de mandar trazer de volta para já começar assim, ó Ferrando, né? Tomando bonito na jabiraca Tomando na jabiraca Folds, agora eu tenho que me preocupar com novos pilotos, né? A direção está perfeita, isso é bom Vamos ver aqui Nossa, ideal, excelente e ótimo Então isso aqui está, ó, fora Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar A gente vai ter que mexer aqui Para 16,26 Que pode ser o correto Pode ser, galera Não estou dizendo que é o correto E aqui A gente já põe o menos 1,2 Que aí fica aqui certinho, né? Bem em cima e aqui também A gente vai mandar dar aquela voltinha Com esse mesmo pneu E aqui Ótimo, ótimo E excelente Eu nem vi a porcentagem do outro, né? Aqui já foi para 96 Então, assim Olha, aqui foi na posição certa, ó 50 Então eu não vou ficar podendo mexer muito Tá? Então quem sabe a gente faz aqui um Ponto 6 Ponto 6, ponto 6 E aqui É, não vou mexer Vamos deixar desse jeito aqui Dar só mais essas duas voltas mesmo Mas já mandando voltar, né? Não vamos ficar de muito Mimimi, não Já sai mandando voltar Para ver, ó Folds já chegou Mostrando cartão de visitas, ó Já meteu a volta mais rápida Já E a gente tem que torcer Para que virem O conhecimento ativo aqui O máximo possível Estou só de pneu super macio Justamente focando neles, hein? Apesar do desgaste aí, ó Ótimo, ótimo e excelente Também, né? Mudou Vamos ver se não mudou a porcentagem aí Do conhecimento Noventa e cinco Caiu, né? Então nós vamos regular ele no noventa e seis Mesmo Tá? Vamos mandar ele dar um monte de voltas Colocar um pneuzinho novo aqui E vazar E vamos ver o Tang Excelente, ótimo e ótimo Bela virada, hein? Bela virada Por quê? A gente sabe que tem que ser lá Mas aí O negócio é isso aqui, ó Deixa eu ver essa regulagem aqui Porque eu tenho que fazer ele voltar Então vamos lá Dezesseis E vinte e seis Então eu tenho que fazer Essa bostinha Voltar pra cá, ó Então a gente vem no menos um ponto dois Que ainda não foi suficiente Na verdade A gente pode colocar aqui no menos um ponto seis Não Também não, viu? É Vamos deixar aqui que tá noventa e sete por cento mesmo É melhor do que só uma carinha roxa E fazer a mesma coisa, tá? Dar muitas voltas Trocar o pneu E Claro Acelerar o vídeo Pra não ficar tão chato Beleza? Vamos acelerar Bom, vamos lá, vamos lá Vocês viram aí, galera? O Valdez meteu o segundo tempo Então isso pode ser bom pra gente nessa pista Mas lembrando sempre que Primeiras corridas tem muitas quebras Então a gente tem que lembrar sempre de Fazer a De fazer De manter o carro bem regulado E A gente vai ter que trocar multi-pneu A gente vai ter que fazer multi-pitstop, né? Na teoria os dois mesmo Mas A gente vai aproveitar Já que a gente vai ter que fazer o pitstop Pra consertar a peça Então a gente vai levar o pitstop guru E E ir pra cima Outra coisa O desgaste do pneu aqui Tá muito alto Vocês viram lá Então eu vou manter ele com o pneu neutro E Aqui no alto Tá? Opção de motor no alto E Aqui na ultrapassagem O Valtank Porque ele tá lá atrás Tá? Ele vai ter que pressionar Vamos ver Se o desempenho do Valdez Que tá saindo na quarta posição Vai ser muito bom Igual o da última corrida, né? Da última temporada Vamos ver se vai Se vai ser aquela lenga-lenga de novo São 18 voltas Bom Largar bem ele já largou, né? Vamos ver se ele se mantém ali na frente, ó Aí sim, hein Valdez? Não, mas não me engana não, bicho Ficou uma curva na primeira posição Não é possível Enquanto o Tang Tá lá na última, ó Brigando na última posição E o Valdez naquele desempenho de sempre, né? Vai ser uma bosta essa temporada Vamos ter que apostar Nas quebras de novo Tá lá na sétima posição Oitava Vai caindo Vou ter que mandar ele queimar um pouco de pneu Senão não vai render Tem que mandar ele queimar muito o pneu agora, né? Senão não vai render mesmo Por isso também tá perdendo um pouco de posição, né? Vamos ver se agora esquenta o pneu Como é que fica? Lembrando que aqui, olha lá Nosso freio 35% de condição só, hein? Vamos ver aí agora como é que ele vem Olha, e o consumo de combustível do pneu dele tá muito alto É muito difícil, gente É muito difícil Não tem como Tá consumindo muito Eu acho que talvez seja o carro, né? Talvez seja o carro E não a pista Não o composto do pneu Seja aquela escolha lá que a gente fez errado Bom, daqui a pouco ele vai ter que parar por causa do pneu Então eu vou mandar ele queimar Não tem condição, não vai adiantar Se são 18 voltas o tanque deve caber 8, né? Voltas Ou 7 7 ou 8 voltas no tanque Provavelmente Então a gente vai mandar ele dar essas voltas aqui Queimando tudo Até o pneu tá com 25% Que é 25 não, né? Se ele bater 30 aqui e a gente tiver ali Tem que mandar parar Por exemplo, o tanque vai ter que parar provavelmente nessa volta 38%, 37% Talvez ele fique mais uma, né? Mas aqui, ó Vou parar o tanque nessa volta por causa do combustível Vou botar pneu macio Pra que Olha lá 8 voltas de combustível no tanque, né? Pra que ele fique mais Mais tranquilo quanto ao desgaste Vamos ver se é o pneu Ou se é a pista que tá desgastando muito, né? E o Valdez tem que vir agora Pro pit stop Pra mesmo sistema Vamos colocar o pneu macio Olha, 32% dessa peça aqui já Ainda tá quase na hora de consertar Mas eu vou consertar depois E aí eu vou mandar Dar um ataquezinho aqui, ó Só que tem que ficar de olho nas peças Mas não tem problema, né? Agora vai todo mundo aqui na frente parar O tanque sai na 16ª posição E ia ficar de olho Na condição do veículo agora, né? A partir de agora É ficar de olho ali Tem gente que vai embora Santoro e Batista Florid Zárat Todo mundo dando mais volta Vamos mandar fazer aqui, ó O pneu já chegou na temperatura certa Do tanque Ele saiu na 11ª Valdez na 8ª, hein? Vamos ver como é que vai aí Porque o Valdez saiu em 8ª Mas todo mundo na frente dele Vai ter que parar Então eu vou mandar ele até segurar um pouco isso aqui Alto, alto, alto Olha, gente O Ingliedu vai pra mais uma volta O Ingliedu já vai entregar uns pontos antes, né? Quarta posição pra Valdez Vamos ver se ele se afasta de quem já parou, né? Tá tendo alguns problemas de freio Daqui a pouco a gente vai ter que mandar consertar o freio Então vamos mandar Queimar tudo Porque ele vai ter que parar Aqui, ó Esse aqui também O motor dele tá quase indo pro saco Então eu vou mandar ele segurar um pouco mais Quarta posição Valdez Na 3ª agora Ah, Folds e Antonov já tinham parado Beleza Eu vacilei nessa visão Mas tudo bem Aqui o pneu Mas eu vou chegar Porque ele tá sendo pressionado, tá? Daqui a pouco, olha lá Daqui a pouco os freios vão reclamar E aqui 54% a condição do pneu Como ele vai ter que parar agora Vai queimando tudo aí também Tá na 9ª posição Quarta posição Os Aras estão com problemas Vamos ver como é que a gente faz aí O carro tá começando Os dois carros estão começando a ficar estranho E O Tang dá mais uma volta, né? O Tang dá mais uma volta O Valdez tá na 3ª posição Comer o pneu todo O Tang para agora Vai voltar de pneu macio Que é o que tem dado resultado mesmo Vamos encher o tanque 7 voltas Vai ter 8 voltas Consertar aqui Aí eu vou ter que consertar esses dois também, tá? Eu vou ter que consertar Não tem jeito Vamos deixar até no normal mesmo Ele vai consertar por quê? É melhor ele consertar, perder tempo E correr o risco da galera na frente dele se fuder Do que o contrário, né? Então aqui a gente já vai segurar Isso aqui E parar na próxima Na próxima a gente vem de pneu macio Enche o tanque Vão ser pra 8 voltas Consertar o motor Vai ter que consertar a suspensão E consertar os freios, galera E aí eu não vou arriscar Também não vou arriscar Como é que tá a condição do motor? Dá pra chegar 18% dá pra chegar Enquanto aqui Já chegou bem Estamos consertando as três peças O tanque perdendo posições Vai pra última posição Basicamente, né? O líder tá entrando lá no pitstop agora Consertou tudo Ele saiu Foi embora E chegou aqui Vamos ver Valdez na sexta posição O tanque vai ficar desse jeito aqui Pra segurar Eu vou mandar ele segurar também O Valdez na sétima posição Olha lá Zara te abandonou, hein? E aí já começou Zara te abandonou Engledu tem que parar ainda Folds vai bem Tomara que abandone também, né? Baltang na décima posição Cinco voltas restantes Aqui eu já posso mandar fazer isso aqui Não tem perigo, tio Não tem perigo Vai assim mesmo Mais um abandono, Evans Mais um abandono, hein? Aqui eu vou segurar o Pneuta Na temperatura certa Valdez na quarta posição Vamos torcer Engledu tem que parar Engledu tem que parar Parando agora Mas nós estamos bem longe, né? Ela vai ter essa vantagem E voltou de pneu super macio Pra ganhar no desempenho Opa Vamos ver agora, hein? Quem mais vai abandonar aí pra gente, gente? E aí Santana tem que parar também, hein? Será que eu sigo na Santana ali? Será que eu vou dar conta? Engledu Folds Folds Será que Folds vai embora? É Folds e Santana não vão parar mais E agora A caixa de câmbio minha já se fudeu Mas eu vou queimar tudo Eu vou queimar tudo Até o pneu Terceira posição pra Valdez Na parada da Engledu Suspensão está queimando aqui já Todo mundo se fudendo Ele tá na terceira posição, hein? Vamos ver como dá Dá pra ele pressionar o segundo lugar Dá pra ele pressionar o segundo lugar Aqui eu vou mandar segurar Tá na nona posição O tanque já tá pontuando Segundo lugar com problemas Vamos ver se a gente tira aí Duas voltas pra chegar Tirar 2.4, hein? Abandonou Segundo lugar abandonou Inês Santana abandonou Agora é só segurar 40 segundos de desvantagem Não tem como tirar Então vamos segurar A gente tem mais 40 De vantagem pro terceiro Então é segurar e administrar essa posição Dá pra segurar, administrar E torcer pro primeiro colocado Abandonar Deixa eu ver como é que tá a situação dele lá Ai, ai, ai É ela Tá na última volta com o problema 6 segundos 5 Olha o Valdez chegando na tela Olha o Valdez chegando na tela Põe na tela Põe na tela Põe na tela Valdez passou Vem Valdez pra vitória Vem Valdez pra vitória Fultos ainda passou em segundo E Sergui Antonova em terceiro Olha o Balotang sem, ó Com problemas Na oitava posição Que beleza de estreia Que beleza de corrida Vamos para o resultado oficial Galera, sem problema de peças pra gente E a melhor volta Ah, se dá foi do André Florid, hein Mas tudo bem, tá lá Sérgio Valdez em primeiro Elsie Fultos em segundo E Sergui Antonova em terceiro Balotang colocou na oitava posição Dando quatro pontos pra gente, hein Vamos continuar aqui E ver esta belezura de primeiro lugar na Rússia Mais uma vitória pra Valdez na segunda na sua carreira Tomara que venha muitas, muitas, muitas vitórias nessa temporada Vamos então Aqui Para ver Dinheiro E A moral Tá aí, galera 100% Aqui vai pra 90% com o desempenho Foi muito bem E É isso Aqui a gente chegou em primeiro Então satisfação 100% E o dinheiro Mais 30 mil Por que foi mais 30 mil? Porque eu fui na segurança, né De ficar com o sétimo pra cima Se eu tivesse escolhido o primeiro lugar Era 1 milhão e 800 mil na conta Enfim, já seriam mais 1 e 300 aqui Mas tudo bem, galera Eu não vou encerrar o vídeo agora Porque eu quero gastar esse dinheiro Com uma coisinha que vai ser bem justificada, tá Vamos lá, então Na sede Pra eu mostrar pra vocês Bom, estamos aqui na sede, galera Por que que eu quero vir pra sede? Porque Quero mostrar pra vocês uma coisa Estamos com 21 milhões e meio E É o seguinte A gente tem aí A fábrica nível 2 E se a gente levar pro nível 3 Vamos ter 10 funcionários Pra desenvolvimento de peças E mais 4 espaços Pra melhoria de peças O que que significa isso? Desenvolvimento de peça A gente vai desenvolver peça mais rápido Aqui Na hora de criar E A outra coisinha aqui Fábrica 4 espaços Melhoria de peças O que que é isso? Na hora de melhorar as peças aqui A gente vai liberar mais 2 espaços aqui E 2 espaços aqui Então vamos conseguir colocar Mais peças Pra ficar trabalhando Ao mesmo tempo Ok? Então Como isso é de suma importância Principalmente pro desenvolvimento das peças A gente vai Gastar esse dinheiro Melhorando aqui Sem dó Fábrica para nível 3 É fábrica Isso Quase que eu fiz errado Imagina se eu faço errado E O que que a gente vai continuar fazendo? Galera Nova peça Nós estamos focando nos freios Tá? Deixa eu ver aqui pra vocês uma coisa Ah Tempo gasto Como essa peça aqui Eu só vou conseguir a peça Ah Essa aqui né De baixo Que eu nunca lembro qual que é A gente não consegue chegar no lendário Mas consegue chegar no app Vou fazer uma peça aqui aleatória E mostrar pra vocês Que no ótimo As peças que estão aqui Por exemplo 2 dias Então já vai diminuir 2 dias aqui Tá? Porque a peça que está nessa linha aqui São construídas imediatamente Se a gente conseguisse construir uma peça aqui Com 2 coisas boas Ela seria construída imediatamente Então não Por que que eu quero fazer isso? Chegando no app Essa habilidade de produzir uma peça adicional Sem custo ou tempo extra A peça que você criar aqui Ela vai duplicar Então a gente já chega colocando nos 2 carros Beleza? Então a gente está ganhando dinheiro primeiro Com os freios Tá? A gente vai construir as peças aqui Pra depois passar pra outras Outras vertentes Que seja a suspensão Ou a embreagem talvez Da aceleração Porque estamos nos ferrando muito Enfim A gente vê isso aí Sendo os próximos capítulos Ok? Bom Espero que tenham gostado desse vídeo Dessa corrida maluca Que foi muito proveitosa pra gente E se gostou Por favor Deixe seu joinha Seu like Se ainda não for inscrito Se inscreva E se quiser receber notificações Das publicações dos vídeos E das lives Clique no sininho Que você receberá Tudo aí No seu celular Pelo aplicativo Ou via e-mail Beleza? Bom Então é isso Aquele abraço E Valeu! Boa置 Boa置 Boa! Boa felony